Nothing more for you Meninas lindas, maravilhosas Que Deus abençoe vocês E que vocês sigam E que dê tudo certo E que a vitória venha E que vocês retribuam isso Deus abençoe mesmo São lindas, é até difícil né A senhora já participou de algum concurso de beleza Lá na adolescência? Já, mas foi muito tempo Boas lembranças né Dona Medina Já desfilei também Mas faz tempo Sabe o friozinho na barriga que elas sentem né Apesar de ser jovem e tal, adolescentes Quando eu cheguei em Cuiabá Me convidaram para um decílio Eu fiquei até na casa de uma pessoa E ela que me orientou, me treinou Eu participei de um decílio Agora eu não lembro, acho que era do... Ai não lembro, faz tanto tempo Mas eu participei Dá um frio na barriga mesmo Dá um gelo naquela coisa na hora de subir né Eu entendo, mas são lindas, maravilhosas Estava conversando esse dia com uma juíza federal Que participou desse concurso delas aí Quer dizer, no MIS Cuiabá E depois no Método Grosso Que é a doutora da Valência Perenha Juíza federal Ela também já participou, passou por essa fase Entende como que é o nervosismo né É verdade Mas elas são lindas hein Precisam ficar nervosas São maravilhosas Mais uma vez, obrigado Para a sua presença Para a senhora ter acolhido as meninas aqui O pessoal está discutindo O negócio de vice, vice, vice Por que a senhora não aceita ser vice do boteiro? Lá em casa já basta um Meu marido Meus cílios me deserdam Já basta um Na política está ótimo E eu trouxe um recado Muito agradecido A senhora ter também compartilhado Desse projeto dele A senhora ter também participado Após, se não fosse sancelo da senhora Não seria possível Governador também Apoia Então ele mandou Recebeu a gente na sexta-feira Mandou agradecer para a senhora Pessoalmente Eu estou aguardando ele Para a gente conversar Sobre o social de Cuiabá Ele falou que tem esse compromisso Exatamente Só estava esperando a senhora voltar de São Paulo A senhora estava fazendo alguns procedimentos Devido à saúde da senhora Ele respeitou Mas já está na agenda dele Urgente para conversar com a senhora Enquanto conversar Minha preocupação é o social Porque me preocupa muito Porque hoje quem faz o social somos nós Praticamente a prefeitura Abandonou o social É um comum Abandonou tudo A prefeitura abandonou Tanto é que hoje aconteceu o que aconteceu Com o prefeito Demorou Foi tarde, inclusive Eu fiquei sabendo agora Ali que alguém me questionou Mas eu não estava sabendo dessa notícia ainda Mas assim A gente está cuidando do social De todos os municípios E em Cuiabá A gente está cuidando sozinho Porque nos municípios Você tem a parceria do prefeito E da primeira dama Aqui infelizmente não A gente está sozinho Então se a gente puder ter Uma certeza Que o Botele vai realmente Tratar o social Com todo carinho e respeito Assim como eu gostaria De que os meus projetos Estivessem dentro de Cuiabá E que não estão Tão nos municípios Mas em Cuiabá Nós não temos Porque o prefeito E a primeira dama Não querem trabalhar com o Estado Porque a gente não quer trabalhar com eles Eles não aceitam trabalhar com a gente Então quem sofre é a população Então o Botele vindo E se ele aceitar a proposta De pôr todos os nossos projetos Aqui dentro Com projetos ótimos Que as prefeituras estão brigando Que as prefeituras estão brigando para que tenham E a gente não consegue chegar em todos os municípios É verdade Então dentro da capital Era essencial que a gente tivesse Até porque a gente mora aqui Não tem intenções de mudar daqui E a gente gostaria que a capital melhorasse Você vê tanto município que está prosperando Que está adiantando E a nossa capital só está andando para trás Andando para trás E buraco E tantas Saúde bagunçada Educação bagunçada Social Está na cabeça para baixo Infelizmente Mas qual a senhora Cobrando esse social Vamos cobrar de novo ele Para ele fazer o terminal Estou esperando Estou esperando Para a procura dele Para a gente conversar E bater o martelo Exatamente Ainda não bateu não Estou esperando Ainda não bateu Estou esperando você pela conversa Menina Essa aqui é a dona Virginia Mendes Uma pessoa guerreira A produção dela está me batendo Mas eu preciso falar algumas coisas A respeito dela A gente teve algumas conversas Antes dessa escolha Do governador Só eu e ela sabemos Ela cobrando Direta e indireta Diretamente E eu mantive firme E essas conversas Você vai cobrar ele também Você sabe quais são E eu agradeço A senhora cobra mesmo Porque a senhora não tem meio termo E eu sempre defendendo A tese da canatura do Botelho E a dona Virginia Mendes Sempre respeitou Ela nunca me tratou mal Nunca deixou de me destratar Por causa dessa minha escolha Muito pelo contrário Ela estava vendo realmente Aquilo que ela propunha Para ela como melhor Para a cidade como melhor Depois da escolha Ela também não deixou De ser minha amiga E agora muito mais ainda Porque a gente está junto No mesmo projeto Sim, com certeza E essa aqui Meninas É uma inspiração Para vocês A dona Virginia passou Por uma situação difícil Não agora Antes mesmo Quando eu trabalhava No Caximbocó A notícia do rim Muitas pessoas criticaram Falaram mil coisas Eu acho que foi aí Que a gente começou A ter amizade Eu nem conheci A dona Virginia Pessoalmente E eu fui Fiz uma defesa dela Nas minhas redes sociais E a partir daquele momento Tudo parou E ela depois Continuou esse processo A saúde dela Não boa Não tão boa Mas ela sempre firme Nas palavras Na atitude Então se vocês querem Um exemplo De empoderamento feminino De uma mulher firme De uma mulher Que tem a sua própria palavra Ela não é uma pessoa Que é dependente Porque é mulher do governador Não Mas ela tem um posto firme E tem as ações dela Que ela defende Independente do governador Então esse é um exemplo Ela é um exemplo De empoderamento feminino Pelas palavras Pela atitude E pela postura De mulher E de respeito Que ela tem com todo mundo Ela não gostava De falar na televisão Não Deve uma vez Que ela chegou fria De mim João pelo amor de Deus Numa entrevista Hoje em dia A senhora está realmente Craque no assunto E a gente precisa Da senhora na política Não craque não estou não Estou tentando Dona Virginia A gente precisa de pessoas Como a senhora na política O Botelho realmente Fez um convite Falando para as pessoas As mulheres Principalmente tem que ter Um percentual De mulher na política Mas a senhora não pode Sair da política Porque a senhora É a voz feminina da política Pela sua postura Porque a senhora É uma pessoa assim Que fala com uma consciência E que as pessoas Têm firmeza Entendeu Elas confiam naquilo Que a senhora fala Porque a senhora Não é de mentira A senhora é de verdade Então obrigado Pela parceria Pela amizade Não me dá dinheiro não Eu vou falar aqui Não é por causa de grana não É por causa da pessoa dela Ela sabe disso Obrigado Tamo junto Que a senhora precisar de mim A minha humilde pessoa Nós estamos aí Para poder colaborar Obrigada Gratidão pelo carinho Pelas palavras E só tenho a agradecer Gente Gratidão meninas Por vocês terem aqui também É um prazer recebê-las Depois espero receber Com mais tempo Para a gente poder conversar É que agora Eu tenho um compromisso agora E só agradecer Só agradecer A Deus pela saúde Pela saúde principalmente Graças a Deus Estou voltando agora A trabalhar Minha saúde está melhor Estou começando a voltar E agora Esse mês Mês das mulheres Com as meninas tão lindas Dessas 8 de março Deus abençoe Todas as mulheres Do nosso estado Chuvas de bênção E que vocês Mais abençoadas ainda Que vocês já são Deus abençoe Deixa uma mensagem Para o dia 8 de março Já para a gente Rodar nossas redes sociais E rodar também No programa Variedades Mensagem da Virginia Mendes Dia 8 de março Está bem aí Daqui a 4 dias É que eu falei Agora há pouco Eu acho que Dia das mulheres A gente tem que pedir respeito Eu acho que as mulheres Precisam de ser respeitadas Como eu acabei de falar ali Infelizmente Muitas Tem muito machismo Ainda no meio das mulheres Não respeitam as mulheres Não respeitam a opinião Das mulheres E eu acho que Nós temos que exigir isso Respeito Que as pessoas Nos respeitem Principalmente O lado masculino Que às vezes Não respeita O lado feminino E a mulher Ela tem sim Opinião própria Ela tem Sua qualificação Ela tem Seu direito de respeito Ela tem o amor Pela família Ela tem o amor Pelo seu parceiro Elas são jovens São bonitas Têm opiniões Não é só beleza Elas têm a opinião delas Então elas têm que ser respeitadas Infelizmente Um senador Desrespeitou Uma senadora Falando que ela não tem opinião própria Eu achei aquilo um absurdo Eu acho que nós mulheres Temos opiniões sim Independente de ser senadora Seja de quem for Seja uma dona de lar Seja uma deputada Seja uma vereadora Seja uma Uma aluna As mulheres Têm opinião E nós merecemos o respeito Então acho que Nesse dia das mulheres Eu peço isso Que respeitem mais as mulheres As mulheres Têm opinião própria Que respeitem mais as mulheres Porque a mulher Tem opinião própria Palavras de Dona Virginia Mendes Primeira-dama do Estado de Mato Grosso Recebendo as meninas Do concurso Miss Mato Grosso Estudantil 2024 Pra você Nothing more for you